Salve, salve rapaziada, beleza mano? Seja bem-vindo a mais um videozão top Rapaziada, videozão de hoje, vamos pegar esse XJ6 Turbo aí do Renato Garcia E vamos sair do Gico Louco aí pela cidade, certo? Vamos andar em duas motos hoje, vamos andar aqui na XJ1 na vermelha dele E depois vamos pegar a XJ6 Branca e Turbo dele aí, certo rapaziada? Pra gente dar aquele rolezão aí mano É, aqui eu tô aqui no novo GT Renato Garcia mano Esse GT ainda não veio com as duas novas motos dele Porque o GTA saiu na terça-feira Eu acho que no outro dia o Renato Garcia foi lá E comprou a Honet e a XJ6 lá pra sortear, tá ligado rapaziada? Então não tá no jogo, tá ligado? Mas é só vocês baixarem o mod aí se vocês quiserem, né véi? A nova Honet aí dele, a nova XJ6 aí E deixa nos comentários mano, se vocês quiserem eu trago um vídeo aí com a nova Honet E a nova XJ6 dele aqui no canal, beleza? Eu trago elas duas aí O mod delas duas aí, procura aí Grava um vídeo com elas duas aí E trago pra vocês aí, fechou mano? Só vocês comentarem aí bastante aí Que eu trago pra vocês Vamos sair agora no giro louco aqui de XJ6 Beleza rapaziada, já mutamos aqui na XJ6 rapaziada Cê é louco mano, eu só acho que ela tá original esse escape dela Tá meio original esse escape dela Tá ligado? Não tá berrando tanto rapaziada Não dá pra cortar a tira e tal, mas Tá mech família, tá mech Vamos tentar uns graus aqui ó Cê é louco, tem que ir na mãe aqui Tem que ir na mãe, mas vamos tentar uns graus aqui ó Tome, tome Zerinho aí pra vocês aí ó Toma aí ó Já começa a cor Vamos sair pro giro louco já Sai daquele jeitão Já vamos sair daquele jeitão rapaziada Cês tão ligado? Vamos acelerando a XJ6 aí mano Tome tudo Certo? Tome grau aí ó No meio dos carros Rapaziada A minha pelotagem não é recomendada certo? Não é recomendada aí pra menores de 18 anos Certo? Faço o que eu falo Mas não faço o que eu falo Vou encostar aqui no posto pra dar aquela abastecida insana né Abastecer aqui rapidão Mec, motoco abastecida rapaziada E aquela coisa né mano Faço o que eu falo Eita pega Mas não faço o que eu faço Quase que eu já ia batendo aqui no carro Só me deu uma fechada aqui né Mas toma aí o carro aí ó Pra vocês aí ó Cê é louco meu filho Cê é doido meu parceiro Cê é louco meu parceiro Aqui tem que manjar meu velho Aqui tem que manjar Tá ligado rapaziada? Aqui tem que manjar Toma aí ó Toma Eita vamos de boa Vamos de boa Certo? Espero que o Renato Garcia não veja esse vídeo Eu deixo a vana aqui a motoca dele né velho Espero que ele não veja esse vídeo aqui Que nós deixo a vana aqui a motoca dele Daquele jeitão Então vamos aí ó Vamos aí ó Vamos na manha Na manha Os homens Os homens aí rapaziada Cê é doido filhão Os homens aí quase que pega nós aí Só que Mas não deu grau ali naquela hora né velho Mas enfim Bora lá Só marcha né Toma aqui o grau na descida ó Eita vamos na manha Que na descida pra gente cair é fácil no grau velho É fácil pra gente cair no grau né Mas enfim Vamos acelerar aqui a motoca Vamos pegar aqui pra esquerda aqui né Na maciota com muito cuidado Com cabeça né Que tá fazendo merda Pega aqui pra esquerda Ô doidão Cê é doido Cê é doido Que gosta de grau aí ó Toma aí grau aí ó Tome Cê é louco meu parceiro ó Ó Ó Nossa mano Aqui nós domina demais no grau rapaziada Aqui nós domina aqui ó Tome ó Tome aí ó Respeita nós no grau aí ó Rapaz Respeita ó Tome Eita Tem limite de velocidade Tomei uma multa rapaziada Tomei uma multa aqui E passar em alta velocidade velho Mas é assim mesmo né É assim mesmo Vamos voltar aqui agora Vamos pegar as J6 turbo Pra começar né Deixarvar também as J6 turbo Não vai ser deixarvar só essa motoca não Vamos deixarvar a turbo aí também Daquele jeitão Daquele naip E aí sai ó Tome 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 Cê é louco meu parceiro Cê é louco Aqui nós domina no bagulho rapaz Tem que respeitar nós velho Vamos pegar as J6 turbo agora família Vamos pegar as J6 turbo agora Que eu vou lá na outra cidade Com as J6 turbo Certo Vou lá na outra cidade Buscar lá uma encomenda Tá ligado E aí já já eu volto com vocês aí Com as J6 turbo aí Beleza mano Só marcha rapaziada Só marcha pra outra cidade Deixar o turbo Certo Eu poderia ir com a outra vermelha né Mas eu cheguei até lá perto mano Mas É A J6 turbo tem mais emoção Que é mais braba E mais bruta Daquele jeito Cês tá ligado né Minha telapada Vixi aqui pra descer Já tá embaixo já né Pega aqui pra esquerda Só marcha Só marcha Vamos mais na manhã Que eu tomei uma multa Com a J6 vermelha Temos radar aqui né Mas tá ligado Tá ligado Tá ligado meu parceiro Tá ligado Agora bora botar tudo que tem Grau aí ó Tome Até de turbo também sai grau Até de J6 turbo também sai grau meu parceiro Até de J6 turbo também sai grau aqui Porque aqui nós é diferenciado Porque é de nós é diferenciado Ó Ó Ó Tome Tome Cê é duro Cê é duro filho Aqui nós domina demais Esse negócio aqui Véi Aqui não tem não meu parceiro Aqui é nós É nós e nós de novo Nós E nós de novo Cê é duro Aqui é nós E depois é nós de novo Daquele jeitão Fazer a curva aqui Eu como deitado Deitado a curva Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Respeita rapaz Aqui nós é o rei do top Vou encostar ali na cidade Já já volto com vocês aí Beleza Só marcha Família Só marcha Já resolveu já usarei Ó ali na cidade Tô voltando pra casa agora De J6 turbo Certo Devolvi a chujoteira aí Do Renato Né Já deschavou demais aqui mano Esse J6 turbo hoje né Véi Já deschavou demais Tome Aquela ralada Cê é duro Ó Tome mais aí ó Tome Cê é duro Renato Véi Cê vai pirar Quando ele ver Esse vídeo aqui mano Deschavou As duas motocas dele né Véi Deschava mais duas motocas Mas enfim rapaz Enfim Aqui é que nós deschava mesmo Aqui nós é deschava no grau meu parceiro Nós deschava mesmo a motocas né Tome 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 É rapaziada Deu ruim mano A britzona Da polícia Tomei uma multa aí Tomei uma multa aí Tomei uma multa aí Certo 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 Coda Uma multa absurda De 5 mil reais Certo Mas pelo menos a moto tá de boa Na moto não foi presa Tá ligado rapaziada Mas é isso aí mano Cê é duro Voltando pra casa Acontece isso Cê é duro rapaziada Mas enfim É isso aí né rapaziada Isso aí foi o vídeozão Se vocês gostaram Deixa o likezão aí Beleza Tome Junto é nóis